E aí galera que gosta de treta e polêmica, em algum momento de suas bisbilhotadas na internet, vocês já devem ter se deparado com o nome dela, que deixou o status de namorada do Whindersson pra se tornar um feat de ninguém menos que Pablo Vittar. Luísa Sonza é o nosso assunto de hoje. A intérprete de boa menina e devagarinho começou a carreira com um canal de covers no YouTube e viu sua vida mudar radicalmente após começar a namorar o humorista piauiense Whindersson Nunes, uma das maiores personalidades do YouTube brasileiro. Mas é claro que nem tudo foram flores. A loira colecionou polêmicas e teve que ralar muito pra chegar aos 13 milhões de seguidores no Instagram. E enfim, placar uma música entre as mais ouvidas do país. Em uma semana, o hit Garupa com Pablo Vittar subiu da quinta para a primeira colocação na playlist das mais ouvidas do Spotify. Isso é que nós chamamos de escalada. Você lembra de quando Luísa Sonza começou? Se alguém falasse pra Luísa há 3 anos que ela iria se casar com um artista e ter a carreira estourada no topo das paradas, provavelmente nem mesmo a mãe da moça ia acreditar. Afinal, vamos relembrar que em 2015, com 17 anos, ela tinha um canal onde fazia covers gravados dentro de sua casa, no interior do Rio Grande do Sul. Na época, ela já fazia algum sucesso na plataforma de vídeos, porque além da voz doce, chamava atenção pela beleza. Quando o Instagram estourou no Brasil, a gaúcha entrou na onda e começou a bombar lá também, entre muitas críticas e comparações a artistas. Luísa Sonza sempre foi o nome super polêmico, e quando começou a namorar o Whindersson Nunes em 2016, virou alvo da acusação de ser interesseira e estar apenas de olho na fama do humorista. Os dois eram bastante jovens, mas ele já havia estourado e estava prestes a se tornar o dono do maior canal brasileiro no YouTube. Mesmo com os fãs de Nunes lutando para aceitar que a Loura estava mesmo apaixonada, o casal não estava nem aí, e chegou até a gravar um vídeo pra lá de fofo cantando uma versão de Love Yourself. Luísa ainda tinha cara de adolescente, claro que sem uma mísera espinha na cara, porque ela não é obrigada, né? Enquanto ela traía a fama de rainha dos covers, buscava seu lugar ao sol com composições próprias. Em 2017, ela assinou seu contrato com a Universal Music, e veio a primeira música e o primeiro clipe, Olhos Castanhos. Pra muita gente não passava demais do mesmo, como a letra entre romântica e cheia de paixão, e escrita especialmente pro seu futuro marido. Pouco tempo depois, Luísa resolveu investir em uma baladinha mais animada. Se antes ela já tinha se jogado na dança em um cover de Paradinha de Anitta, ela apostou com tudo na pegada e lançou o Rebolar. Na mesma época, foi chamada por ninguém mais ninguém menos que Luan Santana pra cantar o meloso single Não Preciso de Você Pra Nada. Em 2018, o casal oficializou a união com o casamento pra lá de Badalado, onde foi gasto mais de um milhão de reais e teve presença do DJ Alok, no Nordeste. O público não perdoou o grande evento e passou a procurar chifre em Cabeça de Cavalo. Luísa teve que se explicar porque não chorou na cerimônia. Mas vamos combinar que se eu tivesse torrando um milhão em uma festa na praia, eu também estaria com a cara pleníssima. Alguns dias depois, e lá estava a moça de novo no olho do furacão. Dessa vez por causa de uma declaração de que não queria ser mãe. Vamos relembrar que Souza tinha apenas 19 anos e estava tentando emplacar sua carreira. Prestes a lançar os singles Devagarinho e Boa Menina. Pra que a pressa? Com os dois clipes, a gaúcha passou a tocar nas rádios e dobrou o número de visualizações em relação a rebolar. Muita gente ainda torceu o nariz, insistiu que o pop de Luísa não passava de uma letra rasa, com uma batida genérica, faltava personalidade pra jovem. Pra piorar, os clipes não traziam nada de novo e te faziam lembrar de vários outros artistas do gênero, como Britney Spears, J.Lo ou Christina Aguilera. Mesmo sem que todo mundo engolisse a moça, o fato é que ela começou a fazer barulho e tudo parecia ir bem. Só parecia mesmo porque o youtuber influencer Carlinhos Maia, top 10 entre os stories do Instagram mais vistos do mundo, resolveu enfiar Souza e seu marido em mais uma confusão. Tudo porque há dois dias do casamento do rapaz, o casal que havia sido chamado pra ser padrinho, cancelou a participação. Vamos resumir a história assim. O Whindersson acusou Maia de ter sido falso e chamá-lo apenas por causa de sua fama, que por sua vez desmentiu tudo. Luísa saiu em defesa do noivo e foi respondida com um vídeo vazado em que ela aparece prometendo ao noivo uma música nova e exclusiva pra cerimônia. Um prato cheio pra galera que sempre acusou a loira de ser falsa. Acostumada a estar na frente de críticas, Sonza tratou tudo com muita naturalidade, mas mandou logo avisar, mexe com meu homem não. Em um textão no Instagram e uma série de stories, ela deu o recado. Abre aspas. Sempre rola polêmica e mentira sobre mim. A galera sempre fala muita coisa sobre mim e sempre sou muito de boa. Eu deixo quieto. Depois do que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou. E tudo que estávamos evoluindo regrediu. Eu não vou deixar esse cara matar o meu marido. Fecha aspas. Ou seja, fala de mim, mas deixa meu boy fora dessa. Com essa postura, os ventos começaram a mudar a favor da cantora gaúcha. A loira se juntou a Gloria Groove no trio da parada LGBTQI+, de São Paulo. Uma das maiores do mundo. E não decepcionou a galera. Ela já havia defendido a causa em outras oportunidades. E fez questão de deixar claro que ela não estava atrás do Pink Money. Acusação que enfrenta a Anitta, por exemplo, desde as eleições de 2018. Pouco tempo depois, com o clipe de Garupa já gravado, ela virou assunto de novo. Dessa vez por sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes. Além de se apresentar, ela chamou atenção pela maturidade com que tratou da depressão do marido. Ao ser questionada por Fátima como ela se sentiu com a doença de Nunes, ela respondeu, abre aspas, Quando é uma pessoa importante pra você, você faz de tudo pra ajudar. E não é um trabalho, uma dificuldade, uma responsabilidade. É o mínimo como ser humano. Independe de ele ser o meu marido. Fecha aspas. Caiu uma lágrima aqui. Distante de todas as polêmicas e surfando nessa onda positiva, Luiz apareceu pra lá de sensual em cima de uma moto, oferecendo carona ao lado de Pablo. As milhões de reproduções e views comprovam a grandeza do trabalho da dupla, com um vídeo muito bem produzido, por sinal. Será que agora vai Luiz Assonza? Se você gostou desse vídeo, deixa esse like e comente o que você achou. E se inscreva no canal, aperte o sininho pra receber todas as tretas em primeiríssima mão. Um beijo, um queijo e até a próxima.